E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração rapaziada, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta do canal RimaSoloHD Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Mata esse cara no drill, represento o Brasil Cê tá ligado que cê já perdeu, acho melhor cê chamar o tio Phil Esse cara aqui não vai aguentar, cê tá ligado é fogo no pavio Minha palavra é tipo munição, eu tenho muita bala de fuzil Mano, só dentro da construção, o cara puxou o grito Que aqui é freestyle puro, você nem vive apenas de improviso Fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap Quando cê chega na batalha cê manda essas linhas aqui contra os moleque 2x0 pro DJ, você perdeu pro beat de trio Eu nunca vi um machu alfa desse, mano, cadê esse torto barril? Ei, mas agora, se trofeio, eu explico pra vocês O machu alfa é beta, precisa de mais um ômega 3 Ai caralho, ai que pala machista foi essa? Esses caras que pagam de foda, toda batalha me estressa, porra Não vem com essa, e me escuta, não se apressa Tudo não tem vacina no sangue, mas cê sabe que o homem se desce Mano, cê tá ligado truto, embaixo do meu pé agora vai parecer rap Esse cara gritando, gritando, tá parecendo a mulher da Top Term Mano, 3, 2, 1, Rila! Isso é perder para o beat, posso não ser o melhor da improvisação Só que cê sabe um dia após o outro, nós não é o melhor, mas é superação Ah, é superação, sou o exemplo disso, eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega, é o alfa, eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S, ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado meu truta, vai, ó Ela, ah, 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 ah Da última vez é sola do pé, só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia, é o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende, cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quer ter trabalho, vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais de meu nome Ele disse a revolta dos Jedi, dá mais pra vingança dos clones Então, o Jiu-Jitsu, o campeão pode tentar É o ômega, Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a revolta dos clones, agora ele pede, não entendeu e fica puto Não reconheceu esse trio, é a saco do Sasuke e o Naruto Mano, sinceramente, agora você não aguenta Se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90 Ai, eu não peço ajuda do 90, eu sou herdeiro maldito, a base do ódio Eu sou Goku, fiz em 5 episódios que cê demorou 10 Não, não entende isso aqui, meu mano, porque eu não tô pelo pódio Mas eu sou o Dudu, eu boto o safador debaixo dos meus pés Eu demorei 10 pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo E você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso Aê, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit Faz um pavor pro Dudu ganhar de mim de gente, assalta outro beat Não solta outro beat, pô, não tem terceiro round, mano, cê não viu? E ele que demorou 7 versos pra encarçar no beat de trio Que vergonha, só em me vencer, porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder Vem, geral, 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 Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Só vai ver! Graças a Deus na final tem dois preto de gueto, no inferno da vida eu sou sobrevivente Por isso sempre que eu penso no adversário eu sempre tô dez passos a frente Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno Ou eu posso ser um maligno, porque sabe que eu tô overal Contra você não dou perda total, mas é certo que hoje você toma pau Mano, você tô overal, tipo uma doença, eu sou viral Não tenho essa história de status, eu não ligo para o tal nacional Você falou que eu falei de título, não importa o que você quer dizer Não, o que eu me lembro, com dez passos tem muita coisa a correr Entre a gente a distância é mó grande, eu tenho a calma, a calma de Gandhi Eu não entendi muito bem o que falou Porque a enrolação, a enrolação foi grande Cheio de suporte, sem sorte, não entende Eu achei até que era uma ponte, mas moro embaixo Porque seu freestyle é dependente de mim e se esconde Moro embaixo da ponte, mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia Meu versete de onde faz a minha filosofia Debaixo da ponte vários usam como moradia Ei! E é por isso, meu mano, você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat A minha ponte, a ponte para a Terabit Só que hoje você pode chamar de mestre do beat A ponte para a Terabit, mas eu vivo na terra do sonho Eu sei que é mó treta, o problema é que a gente tá no ES E a única ponte que faz a conexão é a ponte seca Pode ter a terceira ponte, eu sou a segunda, na marca bombeira Nesse palco ser tão grande Pode saber que eu fui a primeira Você foi a primeira? Meu mano, você sabe que você vai passar vexame A única ponta pode ser a ponte seca, eu rimo Ela fica molhada e você toma tsunami Ei! Por isso que agora, meu mano, eu arranco corações Rap é de alma, eu rimo na calma Se aponte eu faço essas conexões Calma, calma, galera, sai de frente dessa caixa Eu ponho o Neo na caixa pra eu me ouvir Ele fala que vai fazer o tsunami, mas é porque Você é uma bossa único tsunami que faz a encamburi Melhor não entender? Você quer nadar? Vem de coração, porque aqui é o clima do ES Nós mata esse otário e joga no Valão Mata lá e joga no Valão Mas eu vou fazer isso, essa é minha intenção Eu sou MC, eu vou pra Camburi Melhor do que passar a noite lá no Camburão Mano, por isso que agora você não vai da minha laia Eu quero uma bela paisagem, passo minha mensagem da curta uma praia Noite no Camburão, mas já tá acostumado, mano, foi o que eu ouvi Antigamente quando batalhar ainda era crime Era noite de Camburão e amanhã no Camburi Ei! Você não pegou essa época Hoje o palco é muito grande, pode pá Porque a gente pavimentou essa estrada que você falou Que tá no Espaços Ainda pra Pisar No Espaços Ainda pra Pisar Você tá gritando muito, você tem que se acalmar Na verdade você pode estar 10 anos a frente, mas vai demorar 10 anos pra você me alcançar Eu sei que você começou primeiro Antigamente eu te assistia no Youtube Mas agora eu tô no mesmo lugar que você Eu quero ver se ser homem vai manter sua atitude Eu sou homem, vou manter minha atitude Então pode pá A única coisa que eu tenho pra dizer é te agradecer por você tá aqui Porque um dia eu te vi lá Ei! Você lembra disso? Sua inspiração? Essa é minha função, não é a história Eu nunca liguei pra meta nenhuma de prêmio Você tá aqui por mim já é minha vitória Trapo demais Trapo demais Trapo demais Destruir Destruir Exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu essa tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC Pois Mandaka tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um finri Como é que eu venho? Mas eu que venho Isso é desenho Isso é desenho Não Isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque Você tem que entender Que Mandaka tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa Infinita raio engenheiro do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é tupi Nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandakaru é Slash Espirito Santo Domine o solo Você percebeu? No caso você não passará Pois Mandaka é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar É, mas eu posso te explicar Você Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando sou tocado no poesia acústica Hein? Você não entende, pô? Aqui é outro pick, meu bro Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock'n'roll Não, não Nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica No caso conversa o que eu venho Eu sou Beethoven Tudo que eu faço é sinfônica Você percebeu? Não Rapidamente que irmão Pois acústica é tipo instrumento Mandakaru Leis violão É, sou John Green Eu sou quem quem quiser Porque o rock também é preto Como o funk e o hip hop e seu mané Tudo que você citar eu sei Tudo que você citar eu sei Porque não importa do que você fala E até a música é com essa camada A gente errei A gente errei Sim Então eu vou fazer com calma Direto da minha alma Olhando no seu olho Esse aqui é meu compromisso Você quer ver o melhor? Eu sempre to o melhor Eu nasci meu melhor Eu não consigo menos que isso Então To denso nunca Eu sou um fio útil tensão Mas agora vai escutar Porque o menor é fio desencapado Sem um fuzil na cintura Eu trouxe o microfone E ele virou a minha cá Puto É o Vinicius ou o Guedo Não sei Eles dizem que todos nós são pretos E eu sei A diferença entre todos nós É que o Vinicius N não faz parte do soneto Ah! Entendeu? Isso realmente é som de gueto De preto e de favelado Quando toca Ninguém fica apavorado Quando tem o do do por perto Desculpa mano Mas tua rima não faz nenhum sentido Você perguntou se é o gueto Isso que consome Depois dessa batalha Que tu apanhar Nunca mais tu vai errar o meu nome Mano Tá perguntando o que eu sou Esse é teu melhor nessa batalha Mano contra mim Você falou sobre a cá Só que o teu peito Hoje deu falha Você acha que você é brabo Fala sobre pente Mano por favor Tu não é meu aliado Eu tenho um pente de rima e de informação Melhor botar colete Senão vai sair furado Porra! Vem devagar que o papai é cabuloso Ai meu mano Teu freestyle é horroroso Tua rima ela foi fraca Tu só é muito orgulhoso Três, dois, um Rima! Não sou orgulhoso Eu tenho um pente de garfo E com ele eu levo todos esses MC pra casa Falou pra caralho mas você não sobe o morro Falou que tinha pente mas só era goiabada Tudo travado nos cinquenta Eu tenho de cento e cinquenta comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três do seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mano pode crer que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir pra me encontrar Porra! Vem devagar que o bagulho é meu no dono da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento e é fraco de volta É por isso que nesse argumento eu vou desbancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário Ah! Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Ah! Ah! Haha! Vem! Vem lá tudo mais Ei! 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 Então apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis! Falou!